conversa com Luiz Felipe Pondé vai ser uma pergunta consulta viu Pondé, muito bom dia pra você a pergunta é sobre a longevidade ninguém quer sair daqui assim espontaneamente, agora vale a pena viver tanto passado 100 anos, vale a pena? ó dúvida cruel Pondé, você que é um filósofo, filósofo pra gente aqui bom dia Zé Paulo, bom dia a todos olha, esse tema da mortalidade da finitude, de fato é um tema muito antigo, né? A gente conhece aquela história famosa grega de que o deus fala, conhece-te a ti mesmo, né? E essa história que é citada por Platão e tantos outros significa justamente a lembrança ao homem de que ele é mortal a busca de viver cada vez mais é uma característica humana a gente tem conseguido, graças a medicina técnica, um avanço na longevidade. Existem aí algumas questões em jogo. Primeiro, a espécie não está acostumada no seu sentido revolucionário, né? Desde a pré-história, a viver tanto tempo. Então, a experiência de você viver 60, 70, 80 anos com razoável saúde, coloca como que uma experiência nova pra uma espécie que nunca teve que lidar com uma situação de longa vida, de se perguntar, afinal de contas, porque ele está aqui, de passar algumas horas e algum tempo na vida sem estar envolvido diretamente com a labuta imediata da sobrevivência. Então, a primeira resposta possível ao tema da longevidade, no sentido positivo, é de que a longevidade, ela faz sentido, ou melhor, ela fará mais sentido na medida em que for uma longevidade ativa. Ou seja, a sociedade do trabalho em que a gente vive, a sociedade da produtividade, encontra sentido, antes de tudo, na capacidade de você fazer parte dessa cadeia produtiva. Então, a longevidade pela longevidade, e aqui eu não estou nem entrando em casos radicais de você ficar numa UTI muito tempo, alguma coisa assim, a longevidade pela longevidade, ela é fundamental, mas é, ela precisa ser acompanhada de uma experiência de vínculos afetivos, de trabalho, de envolvimento no dia a dia da sociedade. Tem uma outra questão relacionada a isso, Zé Paulo, que é, a longevidade, ela também está vinculada nos últimos tempos a uma experiência crescente de solidão. Na própria Inglaterra, no Reino Unido, a solidão foi caracterizada como uma espécie de epidemia social no mundo contemporâneo. Então, há uma tendência de que as pessoas sejam longevas, mas de que as famílias sejam menores, os vínculos afetivos menores, no sentido de menor número, o que não implica necessariamente menor qualidade, mas o tema da solidão é um tema que acomete também a experiência da longevidade, na medida de que muitos longevos vão viver em casas de repouso, não tem família no seu cotidiano, inclusive porque as filhas que sempre se envolveram mais diretamente na lida com os pais idosos, as filhas hoje trabalham, estudam, são produtivas no mercado de trabalho e, nesse sentido, acabam não dando conta e não lidando com os pais idosos, como era o mais comum. Então, José Paulo, é essa questão, tudo que a gente inventa é ambivalente, né? Tem um lado positivo e um lado negativo, mas não há dúvida hoje em quem atenta para o assunto de que o significado e o sentido para a vida longeva está intimamente associada à possibilidade de uma vida produtiva, ativa, como falam os especialistas. sim, porque para ficar no acostamento não é nada bom viver mais, né, Pondé? Então, essa é a questão, quer dizer, para ficar no acostamento, como você bem disse, a longevidade acaba se transformando em uma espécie de peso, não só no sentido existencial, né, mas também no sentido social, porque essa longevidade, ela vai ser acompanhada de uma ampliação do tempo, digamos assim, obrigatório de trabalho, quer dizer, a aposentadoria, ela vai se tornar cada vez mais distante, no sentido de que, sei lá, aos 70 anos, aos 80 anos, porque na medida que você tem mais saúde, você tem mais possibilidade, inclusive necessidade das pessoas de estar envolvidas naquilo que define a sociedade contemporânea, que é a possibilidade de você contribuir com ela do ponto de vista do trabalho. Então, até a próxima, hein, Pondé? Bom dia. Até sexta. Obrigado, bom dia para vocês.